Bom dia, dia 7 de novembro de 2017, são 20 horas e 9 minutos que passamos para transmitir através da Rádio ONAR, através do site www.davestudios.com.br e também do site da Câmara Municipal na tragédia do Brasil. Com a presença de todos os vereadores, neste momento nós passamos a palavra do presidente da Câmara, vereador Antônio Zocal, como da Câmara. Boa noite, presidente. Boa noite, convite da Jornal, público que nos assiste na rede independente. Obrigado, senhoras e senhores vereadores. É com a proteção divina que iniciaremos a 18ª sessão ordinária deste ano de 2017. Eu subsito da segunda secretária, senhora Gisele, que faça a chamada dos senhores governos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público que nos assiste, ouvintes da Rádio Jornal. Antônio Zocal, Aurora López, Alexandre, José Antônio Simão, José Cristão Sabeu, Brasão Romero Ferreira, Marcelino Lúcio da Silva, Jorge Alberto Amado, Antônio Marcos Rodrigues mais corrente e cheio de solta. Com a presença de todos os vereadores, tem claro a perda a referida sessão. Solicito o convite do secretário, vereador José Antônio, para que faça a leitura da sessão anterior. Doutor Sr. Presidente de todos, com essa licença da leitura da área, que a vez que seja discutido a parada da sessão. Solicito o senhor vereador, se o requerimento verbal do vereador Jorge Amado, é aceito por todos. Com o conhecimento de todos, todos já aceitaram, coloco a referida em discussão. Não havendo discussão, coloco a votação. De acordo com o que eu planejo solicitar, manifesta o contrário, a ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade. Solicito então, o primeiro-secretário, vereador Jorge Amado, para que faça a leitura das matérias dessa sessão. Boa noite, senhor presidente, novas colegas, quem nos ouve pela rádio local, quem nos assiste, pela internet, público, presente, funcionários, boa noite. Projeto de lei 0404-07, segundo executivo, estima a receita e equipe sem descreza para o exercício que está sempre... e aprovado por unanimidade. e debateremos e votaremos nesta sessão o preferido projeto. Obrigado. Já foi votado e discutido com a sessão e ele entrará em discussão e na segunda e verdadeira votação nesta página. Projeto de lei 051-20, de outubro de 2017. Autoriza o município de A, a contratar com a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito até o montante de R$ 150 mil, destinados a... ... ... ... ... ... ... ... ... Artigo 2º. As ações de crédito que criaram o artigo do dinheiro desta abril subordinar serão a seguintes condições gerais. A taxa de juros do financiamento pede 9,5% ao ano. Calculado com a rata de crescida atualização monetária do IPCA ou aquele que tem a substituir o propósito de sua instituição. pagados, pagados pagados inclusive durante o prazo de carência a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo. O prazo total de financiamento será de repente 72 meses, contados a partir da assinatura do contrato de financiamento, sendo em até seis meses do prazo de carência com juros pagos inicialmente. A participação do insílio a título de conta partida só será requerida caso a valor do ingênuo do financiamento do incapaz que o limite do valor a ser contratado neste pensamento. Parado primeiro, a taxa de juros prevista no item A deste artigo será reduzida a 0% ao ano, calculado com a rata de desde que a diferente município a crescida de atualização monetária pela avaliação de salva do IPCA e calculado com a rata de ou aquele que tem a substituir no caso de sua extinção, devidos inclusive durante o prazo de carência do financiamento. Artigo terceiro, fica o município autorizado a oferecer a vinculação e garantia das operações de crédito por todo o tempo de vigência dos contatos de financiamento e até a operação total da distra sobre a forma de reserva de dinheiro e pagamento das receitas das sementes que são e unidas por muitos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços ICMS. Artigo 158, 154, da Constituição Federal e do Fundo de Participação e, em caso em caso de sua instituição, serão substituídas pelas receitas que vieram ser estabelecidas constitucionalmente independentemente de nova autorização. Artigo 4º, o chefe de critico do Fundo de Participação constitucionalizando a constituir a Desenvolve São Paulo como sua contatária como poderes inrenováveis e integratáveis para receber junto a só os pagadores das receitas de transferências mencionadas no card do artigo 3º. Os recursos vinculados podem utilizar esses recursos no pagamento que foi devido por força dos contatos a que se revela o artigo 5º. Para fundir, os poderes mencionados se dividem aos casos de inadimplência e da de incremento do município e se restringem as parcelas inscitas e não pagas. Artigo 5º. Fica o município autorizado a participar e assinar contatos, convênios, aditivos e termos que possibilitem a execução da presidência de lei. Aceitar todas as opções estabelecidas pelas normas da Cidade de Nova São Paulo referente às operações de crédito vigentes na época da assinatura dos contatos de financiamento. Aceitar o apoio da Cidade de São Paulo para que limite quaisquer que o progresso recorrente da execução dos contatos. Artigo 6º. Os lançamentos principais se considerarão obrigatoriamente as dotações necessárias às valorizações e aos pagamentos dos encargos atuais relativo aos contatos de financiamento a que se referem o artigo 1º. Artigo 7º. Fica o chefe de executivo autorizado a abrir o crédito especial destinado ao definir que se dá para o artigo 1º desta lei. A seguinte classificação. Unidade Orçamentária 02.009 Público Municipal de Saúde Funcional 10.301.031.2008 Dotação Orçamentária 4.905.200 Equipamento e material permanente Ponte 07 Operação de crédito Valor 150 mil reais Artigo 8º. Os recursos necessários à peste especial de que se trata o artigo 7º desta lei ocorrerá na forma do previsto do artigo 43 parado 1º e 102º da lei para o 1.320 para a 64 ou em 1 da contratação de que se trata nesta lei. Artigo 9º. Fiquem alterados dos anéis 2º e 3º do ano subjetual e anéis 5º e 6º da lei de educação e metade. O primeiro do artigo 7 e 8º desta lei. Artigo 10º. Esta lei é que for natal sob publicação renovada às disposições de contrato. José Alonso Lito Prefeito de Escola. Senhoras e senhores do artigo 7º Este projeto de lei em 051 de 2017 que está na Câmara para ser discutido ou votado para que seja celebrado o empréstimo com o Simão de São Paulo com a nossa prefeitura do Simão de Lear. Eu encaminho neste momento para o curso de justificeração só para lembrá-los presidente Michael Eriko Jorge Alberto e Brás. E a comissão nesse caso tinha uma extrema importância que é a financiou o orçamento Brás Antônio Marques e a verdade eu gostaria que os nossos colegas atentassem e buscasse ao cinto juntamente com os departamentos da casa e outros mais porque apesar de ser um projeto muito bom ele nós já voltamos o TPA e o Anunia não está incluindo o ano que vem então que ele passe sob o brigo de vossas competentes comissões de justiça e razão e de finanças de valor ok então está encaminhado e a partir de amanhã ele já está na secretária da casa então agora a partir do o projeto de 052 de 23 de outubro 2017 dispõe sobre a concessão das subvenções sociais a entidade do terceiro setor de alta desprovidência a gente trata da baixa relacionada até o limite dos valores consignados no quadro abaixo visando o atendimento dos planos de trabalho aprovado no Conselho Municipal da Educação com atendimento nas áreas de atuação constante do referido e quadro entidade Amor Associação de Amigos Autistas Alas Acúm ao longo do plano de trabalho de 5.400 reais área de atuação de educação especial Departamento Vincular Departamento da Educação e Cultura Total 5.400 reais Artigo 2º Os repassos considerados atenderão o seu efeito a entidade de acordo com o plano de trabalho aprovado pelo Conselho Municipal da Educação Artigo 3º As despesas na execução desta lei correrão por conta da sequência de votação e lançamento do exercício 2º Departamento Departamento vinculado Departamento da Educação Classificação contábil 12.26.749.20.41 A notificação da Educação Especial Dotação 3.3.5.43.00 Valor 5.900 reais Ponte de recursos de âmbito total 5.400 Artigo 4. Essa lei prevaleceu a data de sua publicação revolvando-se à disposição de contrato de operar 23.3.27 Se quiser a palavra por aí repito fiscal Seus vereadores um projeto autorizado a conceder a nossa licença de votação de importância dessa eu contudo para os vereadores que a matéria de deliberação para ser discutida e votada nessa área Oi, presidente Eu peço que lá vai para o agarrão a ordem do dia e se discutir de votada nessa sessão Consultor Valdez Valles seu enteimento e o governador Batata a sexta-feira do outro projeto de suspensão social para associação dos amigos autistas de essa curva será discutido e votado nessa casa Projeto de lei do José de setembro de setembro 26 de outubro 2017 Exponto sobre a medida do pleno nacional submetário com valor de R$ 1.366.000 de nova cintezas José Alcorrino da pílula de história de ar do estado de São Paulo usando as aprelições que são conferidos por lei faça a ver que a Câmara de história de aliada aprovou e sanção de perguntas seguinte lei A partir de primeiro Fique o executivo fiscal autorizado suplementar do R$ 1.366.000 vai atender a diversas dotações do R$ 1.366.000 do R$ 1.366.000 do R$ 1.366.000 Artigo Artigo 2º Os recursos para cobertura do artigo decorrerão por conta de anotação parcial de acordo com o artigo 43 do parágrafo I e 6º da Lei 4.320 Artigo 3º do R$ 1.366.000 do R$ 1.366.000 do R$ 1.366.000 Projeto de Lei 054 27 de outubro de 2007 Autoriza a administração do grupo principal que o maior convênio de cooperação com a união com o intermédio do juízo do Estado Centenas e 6º da zona da interna conforme se decidir José Adolfo Olímpio efeito do Estado de São Paulo usando as admissões que são conferidas por lei para saber que a Câmara do Estado de Estado propõe o licenciamento com o público seguinte lei Artigo 1º O que dizer que o Estado do Estado a celebrar convênio de cooperação com a justiça eleitoral com o intermédio do juízo da zona eleitoral referente à instalação do cartório eleitoral do município com o pretendo locação disponibilização manutenção e conservação de hipólogos incluindo o pagamento de impostos e taxas decorrentes o fornecimento de homens e o tecido para o seu funcionamento a sessão de recebidores e também a prestação de serviços de limpeza e produção de cobras pelo município em favor da justiça eleitoral de acordo com os estimativos e disponibilidade do municipal artigo 7º as despesas decorrentes do concorrento do concorrento de dotações consignadas nesse exercício da castração orçamentária para fundo as despesas decorrentes dos exercícios seguidos correntes de dotações consignadas dos orçamentos subserventes artigo 3º esta lei de leitor da data sobre educação renovada da disposição de campanha entre a área de incêndio 1º e 157 e o reabalto do rito de fisco de escola da mesma forma perguntou aos seus operadores se esse projeto deve ser perpetuado de minha matéria de federação ou tudo bem espero que seja discutido e encontrado na ordem consulta aos outros colegas sobre o primeiro pergólogo do governador de madrata e a terceira por todos o projeto se adequado para o governo com a justiça federal e litoral ele será discutido e encontrado nessa sessão com a justiça 4 de madrata e dê de madrata e dê Obrigado. 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 Com relação à legislação de acervo ou de vida da cedeira, é inconstitucional, pois viola o princípio da pluralidade administrativa, nem de vista que corresponde ao nome da falecida dificuldade do ex-prefeito alterado ao seu docínio de nova cedeira. Obrigado. Esperamos contar com a construir a atenção, por parte desta mediunidade, na apreciação e aprovação da presente propositura que se passa a dirigir a emergência especial, nos círculos da lei e do trono do município de Aneado. Renovo a oportunidade nos meus protestos de estímulo, conservação e apreço, de Aneado, abrigo de outubro de 2017, conservação e apreço, de Aneado, prefeito principal. Eu sou o professor de Aneado, presidente da Escola de Aneado. Vejo a emenda substitutiva número 02 do projeto de lei número 050 mais 17. Inicialmente, destaque que o verbo Proinfância não deve ser inserido no nome da obra em questão. Haja vista que o Proinfância tem nome do Programa de Assistência Financeira ao Distrito Federal e aos municípios para a construção, reforma e aquisição de equipamentos e mobiliários para atrevidos e para as escolas públicas da educação e contínua. Daí, é bom que não há razão para a inserção do nome do programa na nomenclatura da obra. Por outro lado, vemos que a denominação de Assembleia Oliveira e da Secretaria foi introduzida originariamente pelo artigo 11 da Lei Fiscal 2374-16, sendo que corresponde ao ponto da profissão da educação do ministro Prefeito de História de Aneado, a proposição de da Lei Fiscal 2374-16. Daí, recorre ao meu ver, tal dispositivo da lei originária, Lei 2374-16, é inconstitucional, porque eu armo o princípio da moralidade e institucionada da genitura do então Prefeito, em projeto de lei de decisão autônica. O artigo, o artigo, o artigo, os direitos que expressivamente, veia-lhe a ideia, a substitutiva nº 02 do projeto de lei nº 070-17, com impropriedade da autoridade, bem quente o princípio da moralidade e a disciplina. E até agora, tem e deu-lhe a 8 c. 10 a palavra por aí do Prefeito, de escola. Senhoras e senhores, o regimento interno nosso determina para que seja encaminhado para a comissão de justificação e eu tomo a liberdade e peço aos senhores para ler o referido artigo sobre o regimento interno. Como é que diz, artigo 212, 5º, considerado o projeto internacional, contrário à lei urbânica do município ou ao interesse público, poderá declarar o total ou parcialmente no coração definido na lei urbânica do município. Parágrafo 1º, o verbo, obrigatoriamente justificado, poderá ser total ou parcial. Parágrafo 2º, recebido ao verbo, o presidente da Câmara Municipal convocará todos os vereadores para que seja encaminhado no plazo da forma regimental, em uma só discussão, com o parecer da comissão de justiça e redação, ou de outra, se assim entender o plenário. Parágrafo 3º, a comissão de justiça e redação terá o plazo introvocado de 10 dias úteis após o recebimento do processo, portanto, nessa data, e no mesmo praça, os pareceres conjuntos das demais comissões. Entendi, mas o importante era eu dar a satisfação e o motivo legal do encaminhamento à comissão de justiça e redação para celebrar os presidentes e o presidente Michael Elenco Teixeira, Jorge Guilherme Alperto Amarado e o Parágrafo Pobal de Ferreira. Ok? Continuando. Concentar Concentação 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 Que houve? Valendo Comissão Documentos Cam want lên Cor formação Qual dział Econombo Pereira pela participação da primeira festa das Nações da Cidade de Águia. Adalindo o público e apresentando a festa do senhor Marcos em presença. Penalho Gilberto Luiz, 6 de novembro de 2017. Silvio Marcelino Lúcio da Silva, vereador. Me carinho a referida ao vereador Silas, por ser discutida e votada nesta sessão. Indicação número 071-17. Indico ao serviço do presidente principal José Adalto Corinto, para que deveria ao setor competente a recuperação e a colocação do cascada na estrada de acesso ao assentamento do próprio caderno da Vila Maria, Sala das Sessões, 30 de outubro de 2017. Indicação número 072-17. Indico ao serviço do presidente principal José Adalto Corinto, para que determina ao setor competente, no caso da saúde, para contratar serviços de laboratório ou aumento de corte de exames bioquímicos, pois estes exames são em diálogo da Vila Maria. Sala das Sessões, 30 de outubro de 2017. José Adalto Corinto, vereador. Indicação número 073-17. Indico ao serviço do presidente principal José Adalto Corinto, para que faça estudo de planejamento quanto a ter habilidade e disciplinar uma servidora para o centro de saúde para guardar a limpeza. Sala das Sessões, 30 de outubro de 2017. 079, vereador. Vereador, diretor, essas três indicações serão repassadas à administração da cidade. 079, vereador. Indicação número 074-17. Senhor Presidente, o vereador signatário do uso das atribuições que lhe compreendem no artigo 137 da regida interna, solicito à Vossa Excelência que seja, na presente indicação, submetida à administração do pedálogo e ser aprovada e seguir ofício ao senhor prefeito José Adalto Corinto, do juiz do prefeito municipal, que, quando o eleitor, tem seis minutos para a instalação dentro de comparações do pedido de pedido de pedido de pedido do corpo da vissão de João Maria Alves. O pedido de pedido de pedido de pedido de pedido para a diminuição da velocidade e, em consequência, a manutenção da segurança e do trânsito da população residente no local, de anteada 7 de novembro de 2017. Pai, vereador. Vereador, Maicon, da mesma forma, essa indicação será encaminhada ao prefeito municipal. Senhoras e senhores, como de costume, a não ser que seja um pedido formal de internações, tomaremos o pequeno intervalo amento, e passaremos agora a discussão importante e projeto de emoção. Ok? Então, eu solicito, E, novamente, o senhor da secretária convida a presença dos vereadores. Antônio Marcos Rodrigues Lagata, Maicon Henrique Peixeira de Souza. Boa presença de todos. E nós discutimos o voto de 040-2017, que é estimativa de receita fixa e despesa para o exercício de 2018. Eu aproveito e chamo o João do 040-01, que ele vem acasado, que é um plano clube adorado. Sempre lembrando, os presentes e ouvintes, que ele cabe duas votações, já foi discutido e voltado na sessão, passar a prova de oportunidade e, nesse momento, entrar em nova discussão. Fui aqui, a palavra. Para a aprovação, quem se acorde ou permanece a unidade, quem for contrário, se manifeste. Projeto 040, estimativa de receita e despesa, de 2018, aprovada por unanimidade, e também o 040-2017, do clube atual, para o período de 2018 e 2021, aprovado por unanimidade. Colocamos em discussão o 051, 052, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais para identificar as entidades do terceiro setor. O que é 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 a Associação? Da ANA, Associação Amigos Autistas de Avelas da Saúde. Está dando aquela palavra. Não havendo discussão, colocaremos em votação. Quem de acordo permaneça no destaque e por contrário, se manifeste. Apovado por unanimidade de voto. Quero deixar o registro aqui em nome de todos os vereadores, que é um projeto de altíssima importância na área social dos alunos. Nós temos uma pessoa que é muito bem assistida, então, muito boa a presença da Márcia Prefeitura auxiliando, colaborando com a equipe dos nossos comissos. Projeto 053. Que dispõe sobre a abertura completa do celular, submetércico, do valor de R$ 1.366.000. É aquilo que foi feito na reunião com o Aldebaria, em discussão. Se algum vereador quiser fazer alguma palavra, tem tudo aqui, por favor. Eu queria dizer aos senhores que, já que ninguém vai faltar a palavra, que esse projeto, de todo o ano que ele vem, é um projeto particularmente do setor da contabilidade do seu Aldebaria. E aí, eu estava dizendo para a Gisele, que agora é a hora de chutar a Bahia com a Belém. Então, é feito o orçamento desse ano. A gente exige, a gente vai gastar, o estilo de Bahia com a Belém. E da sombra das nossas vidas públicas saudáveis, é juntar os de feira, para que possam fazer o fechamento das fontes. Principalmente, dos empregos sociais e funcionários e o pagamento de investimentos do terceiro funcionário de BD. Ok? Ok? Procurar o governo dele, então, em votação. Quem, de acordo com o permanente com o Estado? Quem, de acordo com a palavra, se manifesta. Acorda por unanimidade de voto. Projeto 054-2017, autoriza a administração pública do município, a fazenda do convênio de cooperação com a Justiça Federal Eleitoral. Em discussão. Procurar o governo em votação. Procurar o governo em votação. De acordo com o permanente com o Estado. E procurar o seu manifesto. Também aprovado por unanimidade de votos. Esse projeto nada mais é do que um convênio que existe com o governo federal. Existem os repassos e as drogas. E que o município dá toda a varinha para o governo, lá do Lúcio, para onde se está a nossa referida Justiça Eleitoral para a comarca. Quem, galera? Ok? Moção 018 de 2017, de autonomia do vereador Marciliano de Jesus, em que ele faz uma moção de um aumento para a turma, cantora sertaneja Diego e Marcelo. Com a palavra... 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 Com a palavra, o Com a palavra seja direto e, não... Com a palavra... Com a palavra seja tradicional. Com a palavrakiem do veto delists. Mas o início da cena de vez. Não era, não é perigo em público, que eu despedava, mas, além de ser debaixo do público que estava presente nesse dia, nós acabamos com o sonho ativo de uma conclusão que a data é uma data de não morrer nas cidades sociais, 17 de ano, além do dois dias de pós se tiver uma data de não ser grave, mas, antes de tudo, também me pareceu que a gente está contente de fazer tudo isso, até por isso que o sonho foi trazendo a vida do sertanejo, de uma família numerosa na cidade, e também, só um goleiro, só um grato, pois, também, de volta nessa cidade, então, o doutor, eu compro muito mais que os filhos, o doutor, eu acho que são um funcionamento da cidade, então, o doutor, eu já fiz, o doutor, eu já fiz, com o escondido, o caminão, a gente está acostado numa beiraia de mesmo, e acabou de dar pra umTF, e quando acontece, isso, deseclarado no vídeo de verdade, esse vídeo de chandeada, quando amores brincavam Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. 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 Bom dia, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Com aquelas palavras repetidas hoje pelo vereador do Maio, é muito importante a humildade da Carta, mesmo as desbordas, as opiniões voluntárias, mas que percanecemos, permissamos, todo o período. Vem aqui a palavra, vereadora, ao voto. Senhor presidente, companheiros da mesa, caros colegas, funcionários da sua casa, caros de jornal e a todos que nos indicam, com faleça sempre e muito orgulho para a gente ver vocês aí participando da nossa sessão. Zé, minha melhor conselheira, que te faça presente. Hoje, a convite do Conselho Estelar, eu estive lá, onde os membros pediram o imperceptente que o senhor tem feito sobre melhorias no salário dos conselheiros. Como alguns conselheiros aqui já fizeram isso também, e quero dizer para você, Zé, e a todos os conselheiros, que essa Câmara é um nome a favor da melhoria do nosso salário. Zé, vai emitir o perfeito e ele garantiu que dentro das possibilidades, ele vai estar estudando algumas melhorias para vocês. Se for possível, ele para. E ressaltou ainda a importância do nosso trabalho, porque às vezes a gente não sabe tanto, é porque nós sabemos que o Conselho Estelar é um trabalho estudioso, que o trabalho é legal e eu sei. Eu sei que é a nossa batalha, a nossa luta, que ainda agora, não sei se quem está, no meu tempo a gente estava lá de pé, de escada, ponta a ponta, na feira de emergentes. De madrugada, a gente tem uma delegacia de pé também. Então, de recente, a gente já passou por momentos muito difíceis. E hoje, graças a Deus, está bem melhor, a situação é melhor, e vai melhorar mais. Porque, dependendo dessa hora, você pode ter certeza, viu? Vocês são de parabéns no vosso trabalho, tá? Muito pelo diálogo da cidade, vocês são os merecedores do nosso respeito. Eu quero os parabéns ao Silas, pela noção, por esses meninos, Diego e Marcel, Vícius e Doriva, né? Que foi uma apresentação indícita da nossa primeira festa de traduções. Quero também cumprimentar a todos que participaram, a todos que nos ouviram. Foi maravilhosa, pela primeira vez, com o Chuta, Mas, mesmo assim, o pessoal nos teve presente, conseguimos um espetáculo lindo, um chão maravilhoso, a banda muito boa, e o pessoal participando. Tenho certeza que no próximo ano, a gente vai ser bem melhor. Porque não os chuta, porque a gente assim, mas de novo que vem. Então, parabéns a todos os organizadores, eu também participei em uma batata para a FAM, tivemos um resultado fantástico, que eu agradeço também o convívio ao nosso filho para que participassemos da primeira festa de traduções. Então, parabéns na teada, e a pede ser melhorada para três mãos, né? E a gente, por isso que a gente fez, presidente, muito obrigado. E, com os guardados, as emoções, o prestigio é, o Natal iluminado, e a saúde é da culpa da nossa cidade. Então, aí, tem um pouco, e nós teremos, o prestigio é. Continuamos para o Tiago, falar. Vou falar para o presidente. Senador Alvaro. Então, gostaria de, sinceramente, seguir, senhor presidente, o Daniel, ao que eu estava, para dar uma, né? Ajuda, para a carta. Para a cidade, não é nada de recalculamento. Uma grande coisa, a gente, a gente, o presidente, o presidente, o que eu estou falando de ti, é, sempre que eu quero que a gente esteja, e, também, o nome do Felipe, que eu entendi, e também, que é prefeito da época, né? E essa hora já chegou, né? Neste dia, ano, e foi recalculado algumas, algumas ruas. Ali, na raiva, foi o que estava aqui, e uma das ruas que ainda estão recalculando. Recapinhando. Só fiquei triste por tirar as ruas que estão precisando, no momento, perto do hospital ali. A gente fizeram duas paralelas. Uma do lado da venta do... do... do linho, e uma vem aqui para cima. Com as ruas de portas, e o contigo no qual, pela passagem das ambulâncias que passam ali, naquela rua da sua parecida, frequentemente, lá vão ser contra a manolinha de centro, e aquelas duas ruas estão pegadas, estão livres, né? De passar. Então, acho que o senhor prefeito, não sei porquê, ele tirou aqueles dois quarteirões, e mudou para os quarteirões. Eu espero que o mais breve possível, ele possa recapiar, porque aquelas ruas, elas estão, ainda estão em bem-vindos, é ali, é onde está passando, todas as ambulâncias. A ambulância que parou, ali, de fato, recapiar, aquilo que a gente precisava, não passava. Então, parece que ele disse, já viu, deve voltar a recapiar, espero que ele possa recapiar, ali. E o que eu queria dizer, só em respeito, de uma cesta básica, que o senhor prefeito deu, as pessoas que estão trabalhando, inclusive, ali, com a nossa igreja, pessoas que estão lutando, com a tela de nada, que, para mim, não foi cesta básica, foi uma cesta problemática. A minha não é uma cesta, na sobrevivência, eu estou para mim, é, é, dá vergonha, gasta, se tanto, com festas, com isso, aquilo, e deu uma cesta, se não me engano, acho, não daria nem a cesta, básica. uma pergonha, para quem, de repente, eu acho que seria melhor a idade, eu fazia dois meses, que não estava dando cesta, ficaria mais bonito, para mim, não dar uma cesta daquela, certo? Um, é, sabe, produto de, de péssima qualidade, diz a pessoa, da minha, além de ter um café, dividir os saquinhos de café, de 500 gramas, dividido no meio, uma vergonha, tamanho da cesta, uma vergonha, a minha não gostou disso, mas ela falou, com as palavras dela, e as outras, um litro de óleo, um quilo de, sabe, é vergonhoso, é vergonhoso, dar uma cesta básica, com uma pessoa, eu, eu tenho que falar, dar uma cesta básica, com uma pessoa, de mim, sendo que já ganhou, 300 reais, de repente, e estão ajudando, tanto na praia, ou nada, eu acho que fica vergonhoso, perfeito, ficou muito vergonhoso, para quem gasta, que gasta, em festas, né, é muito vergonhoso, então, espero que não tome isso, para você dar uma, isso decente pessoal, é o que eu tenho que falar, falar, pessoal, para o que eu tenho que falar, é o que eu tenho que falar, é o que eu tenho que falar, essa sessão, a utilizagem na ação 100 e 0, e aqueles que nos necessitam na internet. Bom, presidente, começar pela indicação de chegar a viver com o seu, com várias informações de o início ou no término de quem está circulando no plano de sinal, a velocidade do salto passando ali é empoderada, colocando nisso, aqueles que aí moram, e não só as pessoas, só os animais. Segundo o Felipe, ele vai acabar com os animais apoderados, as pessoas que eu não conheci. E, salvo o momento disso, até a primeira curva de sinal, já é considerado o ferido aqui no plano, ou seja, ela deixa de ser sopabilista e passa a ser o melhor caminho da rua aqui no meio de Oliveira, local adequado para que haja roupadas para diminuir a velocidade dos veículos que ele passa. Além de colocar aqui no meio de uma cidade, quem está ali caminhando, ou que realmente mora ali, pode-se ocorrer outros acidentes, alguma condição de vínculo de veículos de saída urbanística do lágrimas das acidentes que ainda existem. Então, formando a indicação química para que seja, se realmente for do urbano ali, coloque louvadas, para solucionar esse preço que eu não tenho. E caso não seja de forma urbana, é claro, porque tem muita residência aqui e tudo isso de pessoas é grande. Queria também parabenizar a Prefeitura Municipal pelas festas das noções e dizer para as instituições sempre cometer em justiça que, se não fossem elas, não seria possível enviar uma maravilhosa real. Porque até hoje consta, e isso está lá para que todos vejam, a Prefeitura do Palavra da Partida, contando de novo os meninos, a infraestrutura, dentro de tudo, e todo mundo que a festa deu, a palavra rápida, o seu grupo, foi direcionado para aquela instituição. Ou seja, agora é a hora de vir a Bolsovânia, o que era vendido aqui, ou indo para a México para comercializar o lágrima, ou seja, o dinheiro que foi graça não superou o que as instituições receberam e deducam a aquela festa. O que foi perfeito é uma festa? O dinheiro que não deveria ser doado pela Prefeitura direto para aquela instituição. Então, foram duas coisas, as duas instituições e a população autorou. como bem-aventada pela Prefeitura de Silas, não foram de sucesso, eu não vi tanto de gente que a gente esperava, pelo menos, com sucesso. Eu acho que a gente tem interessado da forma assim, que houve mais gente do que a gente foi reconhecido. Então, essa pilavra de instituições foram de sucesso. Quando há um asfalto, tão asfalto das luzes, agradeceram o deputado Carlos Picatari, pela guerra do Asfalto, e por que o que parece que o setor de São Paulo são grandes trabalhos no general da Prefeitura, que há de recargo para as outras ruas. Então, isso é um início do CECAPS, de trabalho do próprio Picatari, para aquele outro CECAPS, uma cidade dele. Queria também levar a todos e, infelizmente, falar com os outros amigos, e também indicar o negócio da palestra da minha casa, que ele deveria trabalhar. Abrirá uma palestra em PRO ou em ANEX, onde o Fernando recordar liderança e competência emocional. Nessa palestra vai tratar o seu futuro emocional, a autoconfiança, a atividade social do Sr. Presidente, na situação e em ANEX. Então, até os aqueles que irão participar, adquirirão um movimento de fato perói, ou qualquer que é de ANEX. Toda a arrecadação dessa pressa vai ser repartida em prol do ANEX. A gente tinha mencionado também, a virar outro próximo, nesse sábado e domingo, próximo à empresa municipal. E, da mesma forma, virando a barragem, também está vendendo soldados, refrigerantes. E é muito importante a colaboração dos ministros de de ANEX. Então, eu queria falar, aproveitando a colocação do Sr. Presidente, do Sr. Presidente, que estava ouvindo, eu achei muito pertinente, como é que se diz, enviar esses dois projetos, tanto da 051, do Distrito de São Paulo, que seguiu o parcelamento da aquisição do veículo, quanto da votação da agrega global da escola, só que, como é que eu disse, eu me lembro de uma votação, porque havia pressa na aprovação desse projeto de língua, que começasse a adiáver um funcionamento público. Então, pensando dessa forma, eu acho que, praticamente, todos os projetos, que é, que é corrigente, cabe a vista antes de criar novas soluções. Porque eu sou perjuízo em consciência de que tanto esses projetos foram tão maçantes para nós esses dias. Então, eu acho que houve uma incoerência de não ter dado nenhuma glória das soluções. Eu diria que esse mandato já tinha perdão antes. Porque, para nós, eu já vim preparado que a gente é desensual, da mesma forma que foi. Agora, nós os membros das soluções, os membros das soluções que vão aparecer nesse estado lá, anteriormente, não há esse problema. Então, a gente, vamos colocar assim, sofrer mais dez dias, ficar velando nesse ponto, vamos dizer, por dez dias, para já consumar a coisa. Me desculpe a colocação chuta, mas essa foi a forma que eu ouvi de colocar muitas entrevistas. Só essa minha pergunta. E o que mais permitir, por que o Estado, a nome do Regime Pitero e o Presidente 1, não tem repartes, mas eu vou dizer assim, para tirar, é, para escrever um pequenininho. amigo, é, é, peraí, eu nem imaginava, eu tentava que ir com as soluções agora, de um força que ele tem, é, por favor, o presidente do setor 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 do setor, dele não é, ele se faz, por favor, o que está indo nas das promissões, é um verbo, porque aquela prece que nós já levamos, ele só levou o artigo, ele já criou a prece, já está criada, já está com o verbo, ele só levou o nome. Portanto, nós estamos caminhando aqui e ele diz assim, recebido o verbo em que a palavra é só. Mas aí, se houver um único sabor jurídico, recebido o verbo, o presidente convocar a Câmara Municipal para precear o verbo no prazo, na forma judicial, em uma só decisão ordinária, plenária, para comparecer à condição de justificação. Portanto, eu sou obrigado a passar. Somente o verbo, não é o projeto. O que, com sua excelência, como presidente dessa condição lá, pode ir mais, menos, será somente, para o parecer, não o verbo, não o projeto mais. Ok? Então é isso. Então, não é que o governo tem que ganhar aquela pressa, que era, acho que a gente achava uma coisa tão muito, né? Não tem que ter cuidado, porque... Acho que não teria necessidade da emenda, não teria necessidade de abertura de vista, acho que não teria necessidade de nada desse desgaste todo, por causa de um milagre. Então, eu acho que, para a situação de todos depois, vai ser como quem vai aparecer, quem vai estar aparecendo, quem vai se expor de lá, e seus filhos, seus membros da condição de justificação. ou seja, da forma, talvez da forma que já sair da condição, eu não estou colocando o voto, eu não estou falando que ninguém. Talvez da forma que vai sair, a votação que deveria ocorrer, em um âmbito de forma, talvez ser ciclosa, já não vai mais. Porque se a comissão é aprovada pela manutenção dele é negra, automaticamente isso se concorda se o que deveria acontecer. Então, da mesma forma que foi votado da primeira na peixada de escutão, é isso que eu acho que a opção, o que eu quero dizer, deveria ter votado hoje em decorrência da urgência e em decorrência, vamos dizer assim, de respeitar o sigilo que é direito com a população dessa. Só para essa peculiaridade do que eu quero dizer. Por mais, o que eu quero dar a todos, ele pode dizer, ajude-nos, o que eu quero dar o ingresso, uma boa questão, se a gente não for, 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 se a gente não for. Obrigado por isso. Eu tenho a pergunta lá, aí no final, então, mas, presidente, lembrando, porque uma coisa é que você está oferecendo justificamente, outra coisa é o voto. Eu concordo com que isso está conversando justificamente, só que o meu voto é contrário, então, mas tudo bem. Mas eu gostei muito do seu voto novamente, distanciando, de debates sabonais, sábios, né? Mas nosso entendimento foi esse. Muito obrigado. E contigo que é assim que vai enriquecer sempre essas nossas discussões. Continua a palavra do senhor. Ministro do senhor, do senhor. Olá, senhor presidente. Obrigado. Perdoeiro, senhor. E também quero agradecer ao deputado Parvão que você trouxe promosso ao nosso município. Sabe aí que o 3 de 11 de novembro que o Batata falou na final da nossa história parecida e no final da gente se tem que dar o meu exemplo do homem do Juna, do Cargão do Cargão, do Adécio foi o relator que levou até que eles saibam o Batata falou. A Lúcia deu uma competência disse que não fez um pedido lá, tinha que fazer uma galerinha como não era tão pedido no meuродo. Mas há necessidade de se intercambiar. Mas agora, o que eu quero ser convicto do Vasco? Eu não sei usar o projeto do Mínio mas é o verbo. Muito obrigado. Continua, eu quero falar o vereador José Romulo. Senhor presidente, primeiramente eu quero falar a respeito das indicações que eu fiz. Eu quero parabenizar a administração do setor da saúde e todos os setores que estão caminhando bem. Na área dessa outra aí, de medicamento, de tratamento médico, de imagem, de odontológico, enfim, todos os setores estão correndo. Vendo que esse terapia ocorre muito bem. Só que nós vamos concorrer a linha lá na questão dos exames. Exames de sangue, exames biotínicos. Nós estamos correndo uma derrida lá muito grande. Está sendo orientado, neste mês, os exames de agosto. Então, está se tendo uma espera ali um pouco grande. Às vezes, a pessoa que percebeu um erro bem urgente, na medida do possível, aqui no setor que faz a marcação, tenta fazer ele o mais breve possível. Mas a demanda lá está muito grande. Hoje, eu passei lá, passei para as meninas, elas estão agendando os exames no mês de agosto. Mas estão desenvolvendo. Então, uma demora está grande. Já conversei já no deputador, conversei já na prefeitura. Eles me disseram que vão tentar resolver, resolver isso aí o mais breve possível. Então, fica aqui esse o destaque. Estou fazendo um reticinho, fazendo um apelo aí, para a gente poder resolver esse problema. Então, é, outra questão lá na área da saúde, o setor de limpeza, as meninas que faz a limpeza, dentro do setor de saúde, inicialmente, eram até três pessoas que faziam ali a limpeza. Depois duas, e agora, em um momento, só está uma pessoa fazendo a limpeza. Então, ela está sobrecarregada, ela não se dá tanto conta. E o setor da saúde é um setor que, como se diz, que é educável na limpeza. Então, eu faço esse apelo, que o setor competente ali possa encaminhar ali ao setor da saúde, mais um profissional ali, para poder ajudar a Heloísa lá, que está sozinha, no setor da limpeza. Então, fica aqui, com o meu pedido, para o seu prefeito. É, quero também, é, passar o setor competente, e dar um acertamento pelo dono da terra, nossa irmã Maria, acertar esse acertamento este, muito bom. O pessoal ali, se dedica, trabalha, e tira o seu sustento também. E aí, esse lado que dá acesso a eles lá, é esse lado, mais ou menos, dois que vão mais. E ela vai estar nesse campo ali, né, de uma maioria, entendeu? Então, é, vir aqui transformada, fazia um cascalhamento ali, então, e eles têm, para ficar, até o trânsito. Bom, porque ali, passa, muitas pessoas ali, são 30 de uma família que estão ali. Então, é, eu sei que, por isso, está dando toda a assistência, né, para eles. E também, eu peço aí, o setor competente, que veja aqui com bons olhos, que possa fazer a melhoria para eles, que eles cantam nesse ciclo. Eu também, para todos que já falaram aqui, eu também quero aconferir, agradecer ao seu prefeito, ao deputado, ao Carlinhos de Natalha, que é a minha trabalha ambiental, né, de 200 mil reais, para poder fazer aí o recado, nas ruas da nossa cidade. Aonde foram feitos, ficou muito bom, duas dessas que estavam ali, que essas que estavam, então, já houve essa melhoria ali. Então, mais uma vez, agradeço aí, ao seu prefeito, ao deputado Carlinhos de Natalha, por estar sempre conosco aqui, nos ajudando. E também quero parabenizar aqui, a todos, a Prefeitura, a todas as entidades funcionárias da Festa das Nações. Como muito bem disse o Marcos, o vereador Cintas, todos que aqui falaram, uma festa maravilhosa, por ser a primeira que fez aqui no município de Aliara, estávamos ali aprendizados, como fazer, como se sair, e foi maravilhoso. O público compareceu, mexeu, mexeu, e todos saíram contentes, tanto a Prefeitura, as entidades, a população, todos ficaram contentes mesmo. Apesar da chuva, mesmo assim, todos faziam olhar, e, sim, graças a Deus, né, certos vezes todos, né, e estávamos ali, na verdade, a fé. Então, parabéns a todos, e a partir desta, tenhamos ele várias festas das Nações. E quero dizer a todos, domingo agora, temos ali no Laris Clube, a terceira, os pés de chão, está todo convidado, quem quiser almoçar comigo, deixar a patroa, a luz, sem mexer no fogão, compareçam lá, viu, e serão todos bem-vindos. O mais é só, Sr. Presidente. Falamos, Dr. Fandero. Sr. Presidente, gostaria de dar os parabéns ao diretor Cílios, para a produção, aos filhos de Aminara, ao Tílios. Sobre a festa das Nações, gostaria também de parabenizar a administração, a todos os envolvidos, a população, as entidades, que realmente é uma festa muito bonita. E, com certeza, o próximo ano, será uma festa muito maior, e vai beneficiar muito mais as festas de chaves. Aproveitando a oportunidade, hoje, a gente fala sobre o Natalinho, que, todos sabem, é de minha autoria, fiz o projeto de Alegre para a Manela desde o começo do ano. Graças a Deus, houve uma visão muito grande da população, uma conscientização sobre a importância da coleta de garrafas, e muitas vezes, o pessoal da saúde fazia rações para tirar os finais, os lojas, e isso, automaticamente, também virava um criador de vários insetos, de programas, até muitas mensagens aí. Então, eu fico muito feliz que o projeto foi muito válido, pela conscientização, até mesmo as crianças hoje, sabe, que tem uma variedade muito grande, como se diz, do lixo ao luxo. Então, nós vamos dar oportunidade de conhecer esse trabalho, agora, dia 8 de dezembro, que será a inauguração. Quero lembrar também que várias pessoas estão internadas, voluntárias, na confecção dessas festas. Nós estamos trabalhando muito, trabalhamos muito, a nuvem fica ali próximo da escola do tempo. Todos os dias, de fim da sexta-feira. É um trabalho árduo, que eu tenho certeza que nós vamos ter um efeito muito bom. A população vai se engrandecer outras pessoas que eu tenho, que a gente não vai ter oportunidade, de estar colocando esse projeto também nas suas cidades. Eu gostaria de falar também a respeito da participação da administração contra esse projeto. Nós temos de muita importância o efeito aderir a essa ideia. Tem ajudado muito, sabe, das coisas positivas que nós vamos acolher, né, todos os estudos positivos que nós vamos acolher com esse trabalho. Lá se encontram, trabalhando voluntários, no período da tarde, pessoas que não ganham absolutamente nada. Essas pessoas trabalham com amor, com amor. No período da manhã, são pessoas que participam da fecha de trabalho. É um problema do governo, e quem admite toda a parte de trabalho em relação a eles, é a prefeitura, juntamente com a secretaria do meio ambiente, certo? A secretária da Ana Cheia. Então, é o seguinte, é claro que lá, sobre os meus cuidados, são seis pessoas no período da manhã, e quanta parte de sexta base eu não tenho conhecimento, porque lá comigo é somente o trabalho. Quanta parte de... De acerto, ou parê, ou sexta base eu não conheço nenhum, tá? Então, eu quero deixar isso de claro. O meu trabalho é de colocar os pessoal trabalhando, fiscalizando e realizando o projeto, tá? E fico com o mesmo, né, os seus servidores estarem passando lá, verificando, é um meu trabalho, tá? É, agradeço especialmente a fraternidade que eu estou explicando isso para vocês. Com certeza, dia 8 vai ser um dia diferente na nossa cidade. A programação do Natal vai se estender no dia 8, dia 12. E... Obrigada. E vai se estender também, a decoração, além de ir a beada, também, pelo banco, nós vamos receber de beada, tá? Então, a beada, o programa de eventos, por exemplo, vários eventos, todos os dias, para alegrar a população. E o mais importante, além de receber pessoas da nossa região, o comércio também, a finalidade, está crescendo o comércio. Porque hoje o comércio antes, ele está desacreditado. Porque nós sabemos que nós temos que ser muito criativos para gerar uma reação. E, com isso, nós estamos partindo da parte educacional e, tudo bem, uma crescenda do comércio. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Eu gostaria... Eu gostaria de participar com os convites, aos senhores, aos vereadores, registrar e agradecer a presença de Valdemar Garcia. Nosso muito obrigado, Valdemar. Valdemar, ele é assessor legislativo da querida deputada Clé Móveis. Clé Móveis foi aquela menina deputada de uma simplicidade sem medidas, que esteve aí fazendo entrega para o monstro escutado de R$ 400 mil. Clé Móveis vai crescer. Clé Móveis, isso sempre é mencionado ali. Ok? Nosso muito obrigado, Valdemar. e depois a gente tem uma pitadinha de conversa aí assim. Nós estamos terminando. Ok? Aí nós falamos, falando isso, Valdemar. Muito obrigado. Continuamos a ligar a palavra. Valdemar. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Carlos. Com a palavra, presidente. Primeiramente, gostaria de poder buscar parabenizar a prefeitura principal para a realização da primeira vez em duas nações. Foi uma festa muito bonita, que apesar de hoje, se estiverem aqui, foi um momento muito bom. Como o nosso amigo Mike falou, várias entidades que foram beneficiadas, que universalizaram lá, os produtos e com muita, com muita gente, porque eles estavam muito bom, as vezes, as medidas, tá? Algum erro, alguma falha, sempre tem. Com certeza será melhorado isso no próximo ano. E apesar de eu ter um estágio para eles, tá? Não temos que questionar, foi uma bela festa. Então, contamos com a presença de muitas pessoas. Gostaria também de fazer bem rápido para parabenizar também o pessoal só antes da Feira do Condutor Rural. Pois já é segunda-feira que o pessoal está aqui com toda a dedicação, toda a responsabilidade deles. E pegando chuva, todos os imprevistos, e eles estão fernos. Estaremos realizando agora, sexta-feira, a quarta, se não me engano, perdão, a quinta-feira. Porém, duas feiras passadas aí, eles chegaram um tempo com chuva, bastante vento, porém, todos estiveram, nenhum faltou. O pessoal está gostando, a população está indo muito bem. E, com certeza, todos vão, essa feira, dará o benefício da população do município, onde está comercializando seus produtos, direto do Condutor Rural. Muito obrigado, agradeço a todos, uma boa noite para todos. continuando com a quinta-feira, Você não vai, gente? Não? Então, todos já falam, né? E eu vencer, essa nossa fala, agradeço a todos, já deixo convidados e convocados para a nossa próxima sessão no dia 21 de novembro. Gostaria, nesse momento, de dividir um minuto de silêncio pelo passamento do Senhor Jesus, Senhor Evangelista de Eos, Vosso, Renato Sousa, o Senhor Dionísio Soares Lima, o Senhor Paulo Guedrana, o Senhor Dionísio Luaiza, antes da Batista da Rosa, e o Senhor Manuel por quatro anos. que descanse-se em paz com os nossos almas. E que o Senhor da vida não tem que descanse-se E aí